Pessoal, vamos falar sobre a live do Bolsonaro ontem, em que ele falou sobre fraude nas urnas. Eu fiz já uma live inteira acompanhando a live do presidente ontem, mas eu entendo que muita gente não gosta de ver vídeos de duas horas para tirar a conclusão que dá para tirar em 10 minutos. Então vou fazer agora aqui uma recapitulação do que aconteceu na live e os meus comentários sobre isso daí. Essa notícia foi sugerida por impressora do Paulo Guedes, o Sobreviventes Podcast. Essa pauta custou 99 satoshis e Anya Dagnia. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal. Pois bem, então como vocês sabem, ontem o Bolsonaro fez essa live, já tinha anunciado há bastante tempo. A questão toda é, ele anunciou a live como sendo uma live para provar a fraude na eleição. E essa questão de provar é um problema que existe nisso daí, porque tecnicamente provar requer uma ligação lógica clara, uma prova incontestável. Mas do ponto de vista leigo, não é bem assim. Do ponto de vista leigo, isso realmente é uma coisa mais maleável. Então vamos tentar entender o que ele falou aqui exatamente, vamos dar uma repassada na matéria dele, no discurso dele, bem rapidamente, só mostrando os pontos principais. E depois eu vou falar para vocês a minha observação sobre isso. Então a live está aqui, ela durou quase três horas, na verdade, a nossa live foi até duas horas de live, eu não aguentei mais. Mas basicamente, ele começou fazendo um discurso, criticando o STF, falando que a imprensa diz que tudo que ele fala é fake news, não sei o que lá, e coisa e tal. E lógico, a imprensa, como era de se esperar, já começou as manchetes hoje, não, Bolsonaro faz live mostrando mentiras e fake news, não sei o que lá. É o normal deles agora, né, só falam isso, é o jeito que eles encontram de criticar o presidente de forma autoritária, se manter num high ground nessa discussão, né. Enfim, ele fez um discurso longo, criticou o STF várias vezes, criticou a imprensa, aqui em determinado ponto ele mostra a notícia aqui, que a imprensa falando que Bolsonaro falou não sei quantas vezes falas enganosas, não sei o que lá, e falando que as ONGs que apontam isso é tudo esquerdista. E é verdade, o que a gente vê é isso, né. A gente já falou sobre esse problema das fake news em outras situações, é muito mais orientação política do que qualquer coisa. Então, em determinado ponto, ele chamou o Eduardo Gomes, que é um general da reserva, pra fazer a explicação mais técnica, e aí veio a primeira decepção minha, porque eu entendi que a live ia mostrar prova de fraude. E, na verdade, o Eduardo Gomes já começou falando, olha só, o que a gente vai mostrar aqui é como a urna é impossível de ser auditada, como a evidência de fraude e coisa e tal. Evidência de fraude é uma coisa que pode ser, de fato, uma fraude, mas pode não ser. Pode ser uma mera coincidência de números, pode ser um mero acaso, pode ser explicado por outra coisa. Aí que tá a diferença, como eu falei, entre o conceito de prova leigo e o conceito de prova mais técnico, né. Enfim, ele começa falando um filmezinho aqui sobre as eleições, aí ele falou que só Brasil, Bangladesh e Butão usam a urna sem comprovante de voto impresso, e isso, de fato, eu falei mesmo na minha live que tem outros países que usam sim, a Índia usa uma urna pior até do que a nossa, Estados Unidos, em vários locais dos Estados Unidos, eles usam urnas eletrônicas exatamente igual às nossas, É que lá nos Estados Unidos cada município faz a eleição do seu jeito, então, no final das contas, você tem eleições feitas por cada coisa, né. Aí parece que nisso aqui houve até uma troca, né, o TSE no Twitter falou que isso aqui era fake news, e a própria equipe do Bolsonaro respondeu falando que ele se referia a países que só usam a urna eletrônica, ou seja, esses países usam exclusivamente essa urna eletrônica. E aí na Índia teria alguma coisa que em alguns lugares ele usa uma urna diferente, nos Estados Unidos realmente é totalmente heterogêneo, tem vários lugares que usam tais urnas, enfim, esse tipo de coisa também eu acho que é um argumento meio besta, né, não interessa muito quem usa o quê, porque essa democracia é uma palhaçada no mundo todo, todo mundo usa democracia, então não muda o fato. O fato de um monte de gente usar uma coisa não quer dizer que aquela coisa seja boa. A democracia em si é a maior prova disso, né. Aí em seguida ele trouxe um programador que fez um programinha que mostrava como poderia fraudar a urna. Pra quem é programador, é ridículo isso, mas talvez esse tipo de coisa tenha algum impacto pro público leigo, né. Pra programador você vê, não, é óbvio, se você fizer um comando lá desse tipo, vai fazer o voto do cara aí pro outro cara, não muda nada. Mas enfim, esse tipo de coisa pode ter algum impacto pra público mais leigo, né. A partir daí ele mostrou alguns vídeos de pessoas reclamando que digitavam o número do candidato e aparecia outro candidato, não sei o que lá, ou que dava erro, que não conseguia votar. E esses vídeos aí, tá, eu falei na época, existem alguns que são simplesmente mentiras, são forjados, eu não sei se é o caso desses aí. Tem outros que são casos de falha na urna mesmo, isso acontece, você tem que entender que num país enorme são 5 mil urnas eletrônicas, 500 mil urnas eletrônicas no total. Lógico que algumas iriam falhar de vez em quando, iam ter problemas e coisa e tal. Então no final das contas isso daí não seria algo suficiente pra mudar o resultado de uma eleição. Esse no final das contas acaba sendo um problema, como eu falei pra vocês. Existem situações erradas, existem situações de erro? Existem. Mas a chance disso chegar a levar, a trocar número de eleição é muito menos provável, né? Então ele mostrou lá os vídeos e coisa e tal, e no final das contas falou também sobre a suspeita no primeiro turno, porque ele suspeita que ele ganhou no primeiro turno e não, porque em determinado momento ele tava com 49% de votos e os norte, centro-oeste e sul já estavam com bastante avançado a votação, né? O sudeste é onde tava mais atrasado, tava só com 11% apurado, né? O nordeste já tava bem mais adiantado. E neste momento aqui, o Bolsonaro tava com 49% dos votos. Então o que ele pensou? Como o sudeste é onde o Bolsonaro tem maior vantagem sobre o Haddad, ainda faltava muito a ser apurado e o nordeste já tinha quase tudo apurado, a chance é que o número de votos dali pra frente, o número de votos de Bolsonaro fosse crescendo. E na verdade o que aconteceu foi o contrário, o número de votos a partir dali diminuiu. Então foi uma coisa estranha, né? O pessoal até fala que, nossa senhora, tá estranho isso, não sei o que lá. Mas, de novo, esse negócio de números estarem estranhos, o fato de números estarem estranhos pode ser explicado por outras coisas, não é uma prova de que houve realmente fraude. Bom, então ele colocou aqui um monte de coisa, fez umas analogias ali, coisa e tal, e falou sobre alguns casos de fraude no passado, investigações da polícia, não sei o que lá. Falou sobre o padrão de números da eleição de 2014, que tinha aquele negócio de ficar mudando entre Dilma e Aécio, não sei o que lá. Deixa eu ver se ele vai mostrar aqui. Foi aqui, ficava mudando entre Dilma e Aécio, coisa e tal. É estranho isso? Eu concordo, é estranho. Prova que houve fraude? Não, não prova, pode ser explicado por outras coisas. No final das contas, como eu vinha falando já antes, expliquei na live de ontem, provar fraude, meu amigo, é muito difícil. Provar fraude em eleição é muito difícil. Agora, se o objetivo todo deles... Bom, deixa eu concluir aqui, que depois no final eu dou minhas considerações todas, acho que é mais rápido, né? Aí ele voltou, falou mais um monte de coisa. A única coisa importante que ele falou, inclusive eu já tinha terminado a minha live, é sobre o relatório da Polícia Federal que dizia que não havia como auditar as urnas eletrônicas, né? Então, bom, com isso ele falou mais um pouco e terminou, encerrou esse negócio justamente nesse assunto aí, né? E, bom, como eu falei pra vocês, a minha posição, o que eu queria ver era prova de fraude. Prova, tecnicamente, não teve. Mas a verdade é a seguinte, foi uma apresentação muito boa dos motivos pelo qual a urna poderia ser melhorada com o voto impresso. E veja, muita gente confunde essa minha posição. Eu acho, sim, que a urna com o voto impresso, ela melhora a segurança. Você fornece uma justificativa melhor. Até no caso do relatório da Polícia Federal, eles falaram isso, né? Explicitamente, eles citaram a decisão da Suprema Corte alemã que fala exatamente isso. Eu falei na minha live isso também, uma urna, um processo de votação, uma eleição, ela não apenas precisa ser segura, mas ela precisa ser demonstravelmente segura para uma pessoa média da população. Então, você não pode exigir que pessoas tenham conhecimento técnico para entender por que a urna é segura. Qualquer pessoa tem que ser possível ela entender que aquilo é seguro. E a única forma de ter isso é com o voto impresso, na verdade, a única forma de ter isso de forma absoluta é com a identificação do voto. É com votos públicos. Se todo mundo tiver o voto público, você tem uma contabilidade perfeita da eleição, não tem risco de fraude. Agora, como você tem a questão do sigilo do voto, a melhor alternativa que você tem daí é com a impressão do voto e colocação ali. Eu sei que muita gente fala de alternativas, de ter criptografias que permitem você saber se o seu voto foi contado, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas veja, isso aí permite saber se o seu voto foi contado. Não permite que você faça uma auditoria nos outros votos para saber se os outros votos todos são válidos. É uma impossibilidade técnica você ter, ao mesmo tempo, sigilo de voto e rastreabilidade e auditoria. A minha crítica a essa história é que o pessoal fala, ah não, essa urna é inauditável, vamos botar a impressora. Não quer dizer que ela vai se tornar auditável assim. Enquanto houver o requisito do sigilo de voto, não há como auditar perfeitamente essas urnas. Você vai ter outro grau de fraude, outro grau de problema. Qual que é o problema nesse caso? Vamos supor que a urna dê um resultado e o voto contado dê outro. Qual que vale? Porque, veja, se você tem o voto impresso, você pode ter fraude ali também. A impressora gera o voto impresso e coloca ali naquela urnazinha, aquela urnazinha lacrada depois e levada para um centro de apuração. Ela só vai ser apurada se houver suspeita de fraude. Agora, se houver suspeita de fraude, imagina o seguinte, eu sou um... não vou falar de presidente, não vou falar de vereador, porque vereador é mais fácil de fazer esse tipo de fraude. Eu sou um vereador na cidade, eu pago alguém para imprimir os boletins igualzinho do voto que sai da urna e tentar colocar ali naquele negócio, romper o selo, colocar os votos ali dentro, fechar de novo e botar um outro selo ali. E beleza. E aí, como eu sei que aquela urna agora tem mais voto para mim, eu peço uma auditoria. E aí vai dar diferente, porque o cara fraudou a parte impressa do voto. Qual o número que vai valer? O número da urna eletrônica ou o número da urna em papel? Como é que vai se resolver esse tipo de problema? Ou aquela urna vai ser totalmente anulada? A questão toda é... No final das contas, a urna com voto impresso, ela traz sim uma visão melhor para a pessoa, para o usuário, traz uma garantia melhor para o usuário, então ela é uma urna melhor, é a mais segura. Agora, do ponto de vista técnico, isso é muito mais complicado, porque a possibilidade de fraude no papelzinho, e daí você vai ficar nessa dúvida qual votação que está correta, aí a coisa fica mais complicada, você talvez esteja diminuindo a segurança da urna no final das contas. Além de inúmeros outros problemas. Como eu falei, do universo de 500 mil urnas, muitas falham. Com impressora, vão falhar muitas mais, porque impressora é um componente que tipicamente apresenta um grau alto de falhas. Então você pode ter problemas ainda maiores aí. Essas são as minhas objeções a essa mudança. Eu acho que essa coisa do voto impresso não é tão importante assim. Não acredito que existam fraudes intrínsecas na coisa. Pode ter fraudes pontuais? Pode, pode ter fraudes pontuais. Mas existem outras, muito mais sérias, e esse tipo de fraude pontual acaba não gerando impacto em eleições para presidente, em eleições importantes. É muito mais comum esse tipo de coisa para eleição menor, eleição de vereador, de deputado. Tem muito mais gente correndo atrás disso nessas eleições. Então, no final das contas, eu imagino que o pessoal lá saiba disso, eles têm essa noção, eles sabem que não tem como implementar esse voto impresso até ano que vem, um ano é muito pouco tempo. Eu só posso imaginar que essa estratégia do Bolsonaro é justamente uma estratégia para ou desviar a atenção de alguma coisa, ou tentar negociar alguma coisa com o Supremo em termos de vantagem, sei lá. Ah, não, então tudo bem. Então prende o Molusco de novo, eu mantenho o cara inelegível, e beleza, a gente dropa esse tipo de coisa, a gente resolve esse problema. É uma possibilidade desse tipo de briga que eles estão fazendo. O que eles estão ameaçando é justamente isso. A gente sabe que tem uma briga, o pessoal, os militares não gostaram nem um pouco da posição do STF com a soltura do Lula. Existe uma briga nos bastidores, e o que está se ameaçando aqui é justamente essa arma nessa disputa. Vamos ver como é que isso daí caminha. De novo, eu não sei o que eles estão pretendendo com essa disposição aí. O que eu acho dessa apresentação do Bolsonaro? Foi boa, foi boa, sinceramente. Eu não fui convencido, lógico, mas eu não seria de qualquer forma. Mas para o público leigo me parecia uma apresentação bastante consistente, com um monte de informação. Ah, mas a imprensa está falando que é fake news. Você sabe que a imprensa ia falar isso. A imprensa vai falar que é fake news qualquer coisa que Bolsonaro fale. Então, eu acho que foi um negócio legal. Eu acho que dia 1º de agosto vai ter bastante gente. Eu não vou na manifestação dia 1º de agosto, porque, como vocês sabem, eu sou contrário a essa pauta. Mas eu acho que foi positivo para os objetivos dele esse tipo de live. Ficou muito bacana. Tinha muita gente assistindo. No meu canal tinha 3 mil pessoas assistindo em determinado momento. Tinha um monte de gente em outros canais. A própria live no presidente. Na Jovem Pan bateu todos os recordes de audiência. Provavelmente tinha muito mais gente assistindo a live do presidente do que vendo o Jornal Nacional, por exemplo. Então, foi uma coisa muito positiva. Foi uma grande jogada do Bolsonaro essa live, não tenho dúvida. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site htps-ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.